Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cleo e este é o meu canal Sweet Life. Hoje vou fazer uma receita da culinária portuguesa deliciosa e tenha certeza que você vai amar! São alguns passos muito fáceis de fazer que eu vou mostrar para vocês agora. Espero que você goste e vamos lá a nossa receitinha. Normalmente a carne utilizada para fazer este petisco é a carne de porco, mas hoje substituirei por carne de frango. Tenho aqui alguns bifes de frango e vou cortá-los em tirinhas. Os tamanhos devem ser mais ou menos como esta aqui Tirinhas cortadas passamos tudo para um recipiente e temperamos com sal, pimentão doce também conhecido como colorau. Um pouco de molho de pimenta que pode ser piripiri. Vou utilizar esta pimenta que veio lá da minha terra do Pará, no Brasil. Duas folhas de louro que podem ser adicionadas inteiras ou picadinhas Vamos envolvendo bem os ingredientes e no fim adicionamos 300 ml de cerveja. A cerveja utilizada para este petisco deve ser uma cerveja clara. Envolver todos os ingredientes muito bem e deixar marinar por pelo menos 30 minutos Passamos agora para o cozimento. Numa frigideira já aquecida adiciona um pouco de óleo, uma colher de manteiga ou margarina E seis dentes de alho grosseiramente picados e deixe-o refogar um pouco E adiciona as tirinhas de frango bem escorridas E sempre virando deixarei fritar dos dois lados até ganhar alguma corzinha E o frango já ganhou uma linda cor. Agora adiciono o caldo onde o frango foi marinado e uma colher de mostarda Envolvo tudo muito bem e deixe-o cozinhar por alguns minutos até que o caldo reduza um pouco e fique bem apurado E se você está gostando da nossa receita clique agora no like Subscreva o canal e acompanhe as nossas receitinhas econômicas, fáceis e deliciosas E o frango já está bem cozido resta um pouco de molho e vamos retirar do fogo Adicione algumas azeitonas cortadas em tirinhas e os picles e envolve tudo muito bem E para finalizar salpique um pouco de coentros ou salsa Esse petisco pode ser consumido diretamente no tacho Com a ajuda de um palitinho você vai picando cada pedacinho e saboreando E também pode ser servido numa fatia de pão, fica a seu critério Hummm e o cheirinho está maravilhoso Acompanhado com aquela bebida bem fresca vou ficando por aqui Muito fácil né gente? Espero que você tenha gostado da receita Se você fizer a receita comente aqui embaixo como ficou Eu agradeço a sua presença, fiquem todos com Deus e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!